Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscrevam no canal ativando o sininho Por muitos e muitos anos, o fisicoturismo brasileiro Não teve um atleta de destaque na categoria Open No fisicoturismo profissional Tivemos a era Eduardo Correa Representando o Brasil muito bem na 212 Depois, Felipe Franco e Diogo Montenegro Abrindo os caminhos na categoria Mês Fisico Profissional Até que surgiu um tal de Rafael Brandão Bugando tudo a nível amador no Brasil De 2014 até 2017 Conquistando seu Procard e competindo no Profissional em 2017 Sendo de 2017 até 2022 O melhor atleta Open do Brasil E em 2022 Sendo simplesmente o décimo melhor Open do planeta Após um incrível Top 10 Olímpia E, muito possivelmente Se o Brandão tivesse competido em 2023 no Olímpia Ele teria conseguido uma posição ainda melhor Talvez até mesmo um Top 6 Olímpia Porque o Criso que perdeu para o Brandão no Olímpia de 2022 Pegando o Top 12 Pegou o Top 7 no Olímpia desse ano Mas enfim, por não ter competido esse ano Nós não podemos dizer que Rafael Brandão Foi o melhor Open do Brasil em 2023 Mas, se não foi ele Quem foi o melhor Open brasileiro esse ano? Vamos comentar sobre alguns nomes E queremos saber a opinião de vocês sobre eles Mas já adianto Que a disputa para ser o melhor Open do Brasil em 2023 Ficará entre Marcelo Horst e o Wellington Nescau E, em nossa opinião Os demais Opens do Brasil Não conseguiram resultados muito expressivos este ano William Martins, após um off de mais de 150 quilos Não conseguiu chegar na sua melhor forma no Legend Sports Fest E não chegou a pegar uma boa posição Mesmo mostrando uma boa evolução em relação aos outros shows Vitor Boff competiu várias vezes Pegou algumas colocações ruins lá na Europa Mas representou muito lá nos Estados Unidos e no Japão Sendo Top 4 no Legends e Top 5 no Japão Pro Por fim, Leandro Pérez Também era um nome que havia muita expectativa em volta dele Mas ele acabou não conseguindo ir bem Nas competições que fez lá na Europa Sendo assim Eu acredito que boa parte do público concorde Que o Horst e o Nescau Foram os dois melhores do ano Mas qual deles foi o melhor? Bom, aí vai a opinião de cada um Mas vamos elencar alguns fatores sobre os dois O Horst competiu apenas uma vez no ano Sendo Top 3 no Romênia Pro Perdendo para o Berós Tabane e Sansão Dauda Porém, batendo de frente bonito com esses dois atletas E ainda vencendo atletas de expressão Como Nathan De Asha e Andrea Presti Após esse campeonato O Horst foi absurdamente elogiado no cenário internacional E considerado por lendas do esporte Como um atleta de nível para brigar por altas colocações do Olympia no futuro Por outro lado, o Wellington Nescau Competiu duas vezes esse ano Sendo Top 2 no Arnold Classic Brasil 2023 Perdendo também para o Berós Tabane Assim como o Horst perdeu para ele no Romênia E depois, no Europa Pro O Nescau pegou um Top 3 Perdendo para Andrea Presti e Mihal Krizo Aqui entra o questionamento O Horst venceu o Andrea Presti no Romênia Pro Que foi o cara que venceu o Nescau na Espanha Porém, o Nescau competiu duas vezes no ano Sendo Top 2 no Arnold Brasil E Top 3 no Empro Pro Lá da Espanha E o Horst apenas uma vez no ano Sendo Top 3 na Romênia Assim como o Horst, o Nescau também teve um ótimo impacto internacional Sendo muito elogiado na gringa Após ter competido lá na Espanha Então fica difícil escolher entre os dois Para ver quem foi o melhor Open brasileiro do ano Alguns podem dizer que foi o Nescau Por ter competido duas vezes E ter tido resultados melhores que o Horst Um Top 3 e um Top 2 no ano E o Horst só um Top 3 Porém, o Horst venceu um atleta Que venceu o Nescau em um desses campeonatos Mas e aí amigos Para vocês, quem foi o melhor Open do Brasil no ano? Horst ou Nescau? Eu acredito que em 2023 Nós colocaremos o Nescau como o melhor Open do país Pelas duas competições que fez E também por ter tido um bom destaque internacional E além disso, o Nescau mesmo em off-season Continua chocando o Brasil com o off buscando quase 140 quilos E impressionando geral com seu volume muscular neste off Inclusive, o Nescau é um cara que eu estou bem curioso Para ver na temporada de 2024 nos palcos Lembrando que não estamos falando sobre quem é o melhor Open Ou quem é o mais promissor e etc Mas é mais sobre quem teve o melhor ano Mas se você acha que o ano do Horst foi melhor A gente entende totalmente também Porque o que o Horst fez no Romênia Pro foi incrível E ser convidado para o Arnold Ohio com apenas uma competição Pro no currículo Não é para qualquer um Mas é isso aí rapaziada Por hoje é só Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo Já vai deixando aquele like Sempre ajuda muito na divulgação do vídeo Se inscreva no canal Ativando o sininho Para sempre receber os nossos próximos vídeos E comentem também As suas críticas, sugestões E é claro As suas opiniões sobre o vídeo Tamo junto rapaziada E até o próximo E até o próximo